Os veículos ficaram totalmente destruídos após a colisão. O carro de passeio e o ônibus seguiam na rodovia PA275, no trecho que fica no município de Curionópolis, sudeste do estado. Após baterem de frente, os veículos pegaram fogo em plena rodovia. O motorista do carro de passeio, identificado como Johnny de Castro, e o filho dele, uma criança de apenas 7 anos, ficaram presos nas ferragens e acabaram morrendo. As causas das mortes ainda são apuradas. Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus disse que trafegava pela rodovia quando em uma área de ladeira foi surpreendido pelo carro, que logo após a batida, pegou fogo, incendiando também o ônibus, que transportava mais dois trabalhadores de uma empresa de mineração. O motorista disse ainda que tentou ajudar junto com outro caminhoneiro que passava pelo local, tentando retirar o carro. O corpo de bombeiros deslocou viatura de Parauapebas até o município, mas os veículos já estavam destruídos. Os corpos de pai e filho foram removidos pela Polícia Científica do Pará e devem ser sepultados em Manaus, onde mora a família das vítimas. Obrigado. Obrigado.